Eu roubei o teu sorriso Já acabei no teu sorriso E parei no teu olhar Eu estou falando sério Você tem que acreditar O amor vai te carona O sinal está no ar Você é um must 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 Eu roubei o teu sorriso E parei no teu olhar Eu estou apaixonada Já não dá pra disfarçar Já andei de contra o vento E velejei no teu mar Já acabei no teu sorriso E parei no teu olhar Eu estou falando sério Você tem que acreditar O amor vai te carona O sinal está no ar Você é um must Você é um must Você é um must Você é um must Se liga no must Eu roubei o teu sorriso e glamei no teu olhar Eu estou apaixonada, já não dá pra disfarçar Já andei de contra o vento e pelejei no teu mar Já glamei no teu sorriso e parei no teu olhar Eu estou falando sério, você tem que acreditar O amor pede carona, o sinal está no ar Você é um must 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 Se liga no must Você é um must Você é um must Você é um must Se liga no Mast Se liga no Mast Se liga no Mast Se liga no Mast Você é o Mast Você é o Mast